Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, também em versão podcast, graças ao patrocínio do projeto Madeira que Cupim não Roy, em parceria com a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Eu sou Caio Padilha e nessa segunda temporada contamos com a edição e trabalhos técnicos de Rafael Gonzaga. No discurso imagético dos livros do Gilmar de Carvalho e Francisco Souza, a Rabeca se torna um signo posto em ação, ou seja, um objeto musical bastante dinâmico, variado e difuso. E as transmutações de Rabeca demonstram nas imagens uma grande capacidade criativa de invenção, transgressão e desafio dos mestres rabequeiros da tradição. O trabalho fotográfico de Francisco Souza se torna fundamental para ressaltar também a relevância da cultura material em torno das rabecas, revelando, inclusive, processos de construção e relações entre instrumentos musicais e as pessoas à sua volta. Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e essa é a versão podcast da série Memória da Rabeca Brasileira, iniciada em abril de 2020 no YouTube, em parceria com a Láfia Filmes, de Marcuse de França. Lá em nosso canal, entrevistamos em transmissões mensais e ao vivo mais de 60 especialistas, totalizando mais de 35 horas de conteúdo sobre música de Rabeca no Brasil, Portugal e América Latina. E aqui, na série especial podcast, você fica com a gente para descobrir um pouco mais sobre o legado do professor Gilmar de Carvalho e do fotógrafo Francisco de Souza nos livros Rabecas do Ceará e Tirinete, Rabecas da Tradição. O episódio de hoje estará bastante dedicado a uma audiodescrição de algumas imagens interessantíssimas dos livros Rabecas do Ceará e Tirinete, Rabecas da Tradição. Continue aqui comigo para crer que é possível ouvir para ver. Comecemos pelo livro Rabecas do Ceará. Uma imagem que eu particularmente adoro nesta publicação, captura o instante em que o Rabequeiro Nicásio Firmino está com a sua língua meticulosamente esticada para alcançar uma das cravelhas de sua Rabeca. Suponho que para umedecer o giro que permitiria afinar o instrumento mais facilmente. Afinal, se as temperaturas e umidades interferem diretamente no afrouxar e tensionar de cordas, o próprio corpo do Rabequeiro participa também deste ambiente de afeição, de afetação, afinação entre pessoa e objeto musical. E para mim, portanto, esta fotografia feita por Francisco Souza em especial simboliza esta estreiteza relacional entre a Rabeca e o corpo, a própria língua do tocador. As umidades, as temperaturas e anatomias conectadas para a produção do som. Outra fotografia que eu acho formidável é a que ilustra a mini biografia do Rabequeiro Diomédio no livro Rabecas do Ceará. Nesta imagem em questão, o mestre impunha orgulhosamente uma grande Rabeca azul feita por ele mesmo e ao fundo avista-se os olhos brilhantes da silhueta escura de um boi, um touro, e seus chifres majestosos recortando o céu em sombra. Esta composição imagética representa para mim uma das mais valiosas características desses livros de fotos, de fotografias. Pois, nessas publicações, essas imagens nos permitem perceber as outras presenças não musicais que estão entre os Rabequeiros e o som de seus instrumentos. Então, cachorros, gatos, pássaros, bois e porcos, essas imagens nos permitem incluir a música, as pedras, os paus, frutas e plantas entre os toques de Rabeca e suas feituras. As paredes, as portas, as janelas, os afetos, as emoções, olhares, tecidos, texturas, ferramentas, mas, enfim, tudo isso que orbita em torno da nossa imaginação sobre esses tocadores, sobre como são as suas vidas, é, portanto, uma riqueza inestimável nesses livros, nessas fotografias, de retratar um pouco desse imponderável no contexto relacional entre o material e o imaterial, onde as Rabecas são entoadas. Tem uma outra foto, no livro Rabecas do Ceará, em que podemos ver o rabequeiro Chico Gomes à frente de uma tábua repleta de marcações queimadas a ferro, queimadas a ferro de boi. Todas aquelas letras forjadas em brasa, do ferro, sobre a madeira, por brasões que são também usadas para marcar o gado, a propriedade do gado, testemunham para mim algumas ligações materiais entre música e pecuária, por exemplo. E quando eu vejo esse rabequeiro e sua rabeca retratados sobre esse fundo fotográfico, eu consigo colocar em perspectiva a relação entre bois, ferros, madeiras e o mundo sonoro das Rabecas na pesquisa do Gilmar de Carvalho. Também é maravilhoso perceber nas imagens diversos detalhes nas mãos dos tocadores, detalhes que, inclusive, ajudam a gente a diferenciar, por exemplo, os ofícios dos agricultores, dos poetas, dos vaqueiros. Cada um tem uma mão diferente, um tipo diferente de calejamento, as marcas no corpo humano. Enfim, fica sempre um convite à imaginação do olhar pelas lentes de Francisco Souza nesses livros em parceria com o Gilmar de Carvalho. Nas fotografias dos livros Rabecas do Ceará e Tirinete, Rabecas da Tradição, também podemos apreciar uma infinidade de diferentes arcos de rabeca. Diversas gambiarras também para captação e amplificação elétrica dos instrumentos. E todo tipo de remendo, colagem e outras curiosas ações, ajustes de artesania empregadas nas Rabecas. De modo que as imagens de Francisco Souza nos apontam para questões de pesquisa que vão além do texto do Gilmar de Carvalho. E também nos levam além das gravações em áudio disponibilizadas no YouTube por essa pesquisa. Essas imagens colocam em perspectiva as relações entre escrita, imagem e som de uma maneira muito peculiar, muito interessante. O Gilmar destaca, por exemplo, o quanto o repertório da Rabeca pode ser considerado música de oitiva. Ou seja, coisa que se aprende de ouvido. Mas é com os olhos pregados nas fotos de Francisco Souza que apreciamos nos livros a pluralidade de contextos de criação sonora no mundo da tradição. Nesse sentido, celebramos nos livros de Gilmar também o maravilhoso documento imagético. Em Tirinete, por exemplo. Tirinete e Rabecas da Tradição. Esse livro é impressionante. Especialmente na sessão sobre os ludieres. Pois lá, quando você começa a folhear essa sessão, quase que se pode sentir o cheiro da serragem de madeira. E sentir a fé do mestre no dom divino de criar instrumentos musicais. Francisco de Souza nos apresenta um desfile precioso de processos, ferramentas e contextos materiais em que as Rabecas são produzidas. É um documento muito sensível. As Rabecas vão emergindo nas fotografias. E como não se emocionar com as mãos que ornamentam delicadamente, com as tintas, os vernizes, fios, canos, cabaças, borrachas, colas e resinas que vão dando aquele feitio do objeto musical que eu também amo tocar. Então, a Rabeca vai se apaixonando a gente também por esse viés da imagem e dos processos de construção do instrumento. Por isso, nos livros do professor Gilmar, as imagens de Francisco de Souza parecem que me olham de volta. A cada imagem, nos surpreendemos com materiais, cores e formas inesperadas que habilmente vão sendo transformadas pelos artesãos e tocadores. O registro fotográfico da expertise criativa da loteria, pelo olhar de Francisco de Souza, ganha, revela uma delicada relação entre o humano e os materiais que se manipulam. Materiais que se manipulam para a experimentação de sonhos. Sejam através dos aprendizes, amadores ou dos profissionais de loteria em que cada imagem vai apontando uma perspectiva sobre essas oficinas de mundos sonoros específicos. Então, convido vocês todos a folhearem esses livros e terem um pouco dessa sensação. Vejamos agora o que o próprio Francisco de Souza tem a dizer sobre a sua documentação fotográfica para os livros de Gilmar de Carvalho. Que apesar de eu estar viajando com Gilmar de Carvalho, às vezes de ônibus, ou mesmo de moto, ou até de lotação nas comunidades lá no interior. E ele também com um equipamento muito incipiente, um gravador de voz, em que o primeiro CD enfaixado no livro, no primeiro livro dos rabequeiros, ele já foi com esse equipamento, então muito da qualidade não deixa a desejar, porque, na verdade, tanto o áudio captado por esse equipamento incipiente quanto as fotografias feitas ainda com filme em um equipamento semiprofissional, numa montana, num equipamento montana, numa câmera fotográfica, com filme, e eu ainda sem nenhuma experiência, fui adquirindo aos poucos. Então, empreendíamos essas viagens, as fotografias quando nós chegávamos, no outro dia já ia diretamente para fazer a impressão dessas fotografias, para que... Ele sabia, eu não sabia, mas ele sabia que nós... Os filmes, eles tinham mal acondicionados, eles poderiam estragar, então ele tinha esse cuidado, gastou muito com a impressão, e com afã, eu tinha os dedos muito nervosos, então eu fotografava demais, então gastava-se muito filme, gastava-se muita impressão, então ele investiu bastante nessa parte. E nas viagens, que, de certa forma, viajar pelo interior do Ceará era tudo feito por conta dele. O Gilmar de Carvalho me deixou totalmente à vontade para escolher as fotografias, mas eu notei que houve, de certa forma, um amadurecimento da minha parte, com relação... do primeiro livro, com relação ao segundo, até mesmo houve mudanças. A mentalidade mudou, porque, de certa forma, havia um critério meu de enfaixar no livro aquilo que se mostrava para mim simplesmente como um parâmetro de alguém, de um fotógrafo que estava aprendendo, mas, a partir do momento em que eu fui me formando, inclusive, o curso de filosofia, a manografia foi relacionada já com um filósofo teórico da fotografia chamado Willen Flusser, com o livro Filosofia da Caixa Preta, em que a minha formação e conclusão de curso já deu uma nova dimensão para a escolha das fotos do segundo livro. E aí, eu já tive uma noção de que as fotografias deveriam... muitas das fotografias deveriam retratar já não somente o rabequeiro, mas muitas delas estão retratando a questão da mulher. Sempre eu gostei de colocar sempre a mulher ao lado do homem na medida do possível das fotografias, porque elas fazem parte daquele ambiente e apesar de os rabequeiros estarem ali como a principal, como o principal foco de atenção, mas eu passei a entender que as mulheres fazem parte desse universo do rabequeiro, no sentido que elas estão apoiando, o tempo todo apoiando e não poderiam ficar de fora. Muitos delas, muitos dos rabequeiros das fotografias já no segundo livro já podem, já são uma realidade. liberdade da escolha do segundo volume do livro Tirineide. E foi isso, o Gilmar sempre me deixou à vontade para escolher, tanto no primeiro livro, todos os livros em que eu cheguei a registrar as minhas fotografias, passam a ilustrar o livro com os textos dele. Todas elas eu tive plena liberdade de escolha das fotografias e em nenhum momento ele chegou a ter a falar sobre e querer uma nova foto. Era aquela mesmo e era aquela. Então eu tinha, no primeiro livro sempre houve cortes, né? O designer, quando editou o livro, fez cortes, aproximou as fotografias e fez cortes assim que tirou a realidade em torno do tema principal que era o abequeiro. Já no segundo livro eu pedi que mantivesse a fotografia tal como eu já havia fotografado, né? Porque tem todo a questão de enquadramento, da regra dos textos e poderia tirar todo aquilo que eu pretendi quando fotografei fazer o registro da fotografia, fazer o registro das imagens, né? Se você gostou do conteúdo deste podcast, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios e recomende o mesmo aos amigos e familiares. Essa produção conta com a colaboração do professor rabequeiro do Ceará Fabiano de Cristo e do etnomusicólogo de Illinois, Estados Unidos, Michael Silvers. Essa segunda temporada do Memória da Rabeca Brasileira contou com o patrocínio do projeto Madeira que cumpri em não rói em parceria com a Universidade de Illinois. E aqui falando, o rabequeiro Caio Padilha deixando um grande abraço para vocês. Até o próximo episódio inédito da Memória da Rabeca Brasileira no mês que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!